Olá, salve, salve, sexta-feira, final de tarde, começamos mais uma edição do Estação Cultura. Fica conosco que por aqui a gente tem muita arte e informação nesta edição. No programa de hoje conversamos sobre os 120 anos do Museu Júlio de Castilhos, a instituição museológica mais antiga do Estado. Também vamos conversar sobre um assunto super importante, o combate ao assédio durante as festas de Carnaval. E ainda tem o som da Tribo Brasil, que se apresenta na próxima quinta-feira no Ocidente Bar e tem muitas outras apresentações, tudo eles falam daqui a pouquinho, porque a gente começa o programa de hoje conversando com a Dóris Couto. Ela é diretora do Museu Júlio de Castilhos, instituição que está completando 120 anos. E para celebrar o aniversário, vai abrir na segunda-feira a exposição ao 120 Nossa História. Criado em 1903, o Museu Júlio de Castilhos é o mais antigo do Rio Grande do Sul. Dóris, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Bom, uma notícia boa saber que o museu está aberto, 120 anos, e parte dele revisitado no seu acervo, restituição, reformas. Conta para nós um pouquinho, tudo bem? Salve, Domício, salve, galera da Estação Cultura. É uma alegria imensa uma instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul anunciar que reabre, depois de um fechamento propositado por 15 dias, justamente no intuito de se reapresentar à sociedade gaúcha a partir de processos de restauro. Essa instituição que foi tão prejudicada durante tanto tempo de não priorização de orçamento, agora apresenta o seu hall, a sua entrada principal pela Casa de Júlio de Castilhos, que é uma edificação de 1887, para o nosso público ter uma ideia. E nós devolvemos a pintura original a essa casa. E é por este hall, com esta pintura datada desse período, que os nossos visitantes acessam o museu a partir da segunda-feira, nessa exposição que é justamente a exposição que comemora os 120 anos. Então, será uma alegria imensa poder apresentar não só o restauro do hall, mas também obras, acervos que foram restaurados nos últimos dois anos, a partir do programa Avançar na Cultura. Vale pensar que o museu ali, enquanto obra, enquanto instituição, não é só o que ele guarda, mas o próprio prédio dele também é patrimônio, e precisa ter esse cuidado também, e serve também como algo que já deve ser visitado. É uma referência em edificação do século XIX. Nós temos a Duque de Caxias, que era toda de casarios, então, as duas casas do museu, naquela quadra, são a referência de resistência e de sobrevivência, numa cidade que cada dia mais destrói os seus casarios, destrói o seu patrimônio, poder manter vivo, e poder trazer a qualidade estética, a qualidade arquitetônica, os problemas de infiltração resolvidos, o acervo em segurança, porque esse museu fechou muitas vezes na sua história, justamente por problemas na estrutura do prédio, infiltrações vindas do telhado, enfim, obras sendo retiradas de exposição, justamente porque não havia condição técnica de apresentá-las. Então, é um momento importante, não só para Porto Alegre, mas para a história do Rio Grande do Sul, porque, como você mencionou, é o primeiro museu brasileiro da Era da República, é o oitavo museu criado no Brasil, e isso não é pouca coisa, não é? E temos um acervo de extrema relevância, de todos os períodos. Ainda é uma ausência, é o acervo do povo negro. É algo que nós temos feito campanhas, temos lutado, recebemos agora muito honradamente um acervo da mestra Cirlei Amaro, que já está nessa exposição, porque o museu, como todo museu do Brasil, como os museus de modo geral, eles guardaram, se preocuparam com a história da elite, a história do povo preto, a história das pessoas não favorecidas pelas classes econômicas, não foi uma prioridade da Era Brasileira de Museus, que é esse momento em que o Museu Júlio de Castilho se constitui enquanto instituição. E nós estamos fazendo o caminho reverso agora, realmente querendo contar a história do povo, porque o povo, pretos e brancos, mas as outras classes sociais, também fazem parte da história do Rio Grande do Sul, e deram uma contribuição, continuam dando uma contribuição muito significativa. Então, vamos, um tambor de sopapo, que é uma coisa fantástica, os nossos amigos músicos certamente sabem da importância desse instrumento, então, estamos provendo o museu dessas outras possibilidades de narrativas, para além dos heróis, na sua maior parte, inventados, criados. Inclusive, o próprio acervo traz essas possibilidades de outras narrativas, tem objetos ali ainda que podem ser colocados em outros contextos. Queria que falasse rapidamente da ideia, então, desse acervo que foi escolhido para essa exposição. Exatamente. Nós trazemos uma gama de acervos. Primeiro que nós apresentamos um acervo que é representativo dos 120 anos. Então, as pessoas vão encontrar peças de todos os tempos, assim como encontrarão a peça do divestuário da Mestra Sirley, que foi recebida há três meses atrás, encontrarão uma sala que remonta a 1903. Nós reeditamos, em uma dimensão bem menor, evidentemente, mas com a mesma mobília, com as mesmas peças, um pedacinho da exposição que o museu fez em 1903, quando ele abriu as portas ao público pela primeira vez. E dessas perspectivas de narrativas diferenciadas com o mesmo objeto, nós restauramos uma escultura equestre de Duque de Caxias, uma escultura talhada por Antônio Carinji, então, superrepresentativa do processo escultórico brasileiro, mas nós apresentamos, junto com essa escultura, a carta do Duque em que ele articula o processo de porongos. Então, é uma forma inovadora de estabelecer o contraponto no processo histórico, porque a história não tem uma única versão. Ela não tem só a versão dos heróis, ela tem muitas possibilidades de ser apresentada e deve ser explorada desta forma. Até quem visita pode estabelecer as suas relações a partir do quanto tem, traz consigo informações também, e sempre a busca por mais informações é o que nos liberta e nos ajuda a caminhar por esses artefatos também. Mas, dessa vez, pensada uma museologia muito bem pensada para contar um pouco da história do Rio Grande do Sul, essa história que é imensa e tem muita colaboração de várias pessoas e povos diferentes, além da história oficial que é contada. Então, a abertura da exposição ao 120, Nossa História, na segunda-feira, a partir das 19 horas, o Mugeu Júlio de Caxias, para quem não sabe, fica ali na Duque de Caxias, 1205, e essa exposição é uma exposição permanente que vai até dezembro. Então, se organize, dê seu jeito, porque não é questão de tempo que vai faltar para poder conferir a exposição. Dóris, obrigado pela tua presença aí, e tudo de bom para vocês, até a próxima. Obrigadão, aguardamos todo mundo no Museu Júlio de Castilhos, a partir das segundas, às 19, então. Certo. Bom, e o Estação Cultura de hoje segue com a primeira música, com a primeira participação da Tribo Brasil, banda que se apresenta na quinta-feira no projeto Ocidente Acústico, mas eles têm outras apresentações que daqui a pouquinho eles conversam com nós sobre. Por favor, com vocês, Tribo. Vamos embora. É compensoado que a gente derrete no meio do espaço O centro da sala parece ideal É compensoado que espaço e tempo na praça dos outros é tão surreal É compensoado que a gente derrete no meio do espaço O centro da sala parece ideal É compensoado que espaço e tempo na praça dos outros é tão surreal No buraco da janela Eu e você O mundo todo no sal Às vezes pareço sorrindo e chorando Na rede, na rede Na rede social Um pouco eu sou O mundo todo eu sei E nada parou Em 1991 O funk tomou o batidão E a gente quebrou Tudo junto Tudo junto É compensoado que a gente derrete É compensoado que espaço e tempo na praça dos outros é É tão surreal É tão surreal É tão surreal É tão surreal Vê como um beijo suado que a gente derrete No meio do espaço O centro da sala parece ideal Vê como um beijo suado que espaço e tempo na praça dos outros é É tão surreal É tão surreal No buraco da janela Em 1991 Em 1991 O funk tocou O batidão E a gente quebrou Tudo junto Tudo Vê como um beijo suado que a gente derrete No meio do espaço O centro da sala parece ideal Vê como um beijo suado que espaço e tempo na praça dos outros é É tão surreal É tão surreal Vê como um beijo suado que a gente derrete No meio do espaço O centro da sala parece ideal Vê como um beijo suado que espaço e tempo na praça dos outros é É tão surreal No segundo bloco tem mais Tribo Brasil A gente conversa sobre o show que acontece na próxima quinta lá no Bar Ocidente No projeto Ocidente Acústico E nós seguimos agora o programa conversando com a Siniriane Vargas E a Nathalie Rocha sobre a campanha Respeita as Gurias na Folia Que será lançada na próxima terça-feira A intenção da campanha é conectar prazer com respeito e com cuidado em saúde Apresentando recomendações básicas para que nenhuma foliã Enfrente situações de violência durante a festa mais característica do país Que é o Carnaval Ni e... Nath Sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura Vamos falar Essa campanha já começa Na verdade ela já está começando E agora ela já acontece Ainda hoje tem atividade Sejam bem-vindas Obrigada Nossa campanha Então ela surge a partir de um processo de formação De jovens multiplicadores de cidadania E essa é uma ação de comunicação pensada pelo conjunto das jovens Enfim, a partir dessa experiência de viver o Carnaval Com medo do assédio, com medo da violência Então nós temos a pré-estreia do dia de hoje Da nossa campanha durante a descida da Borges As jovens estarão lá fazendo a distribuição desses leques Esses leques têm um QR Code Que dá acesso às redes sociais das JMCs Nessas redes sociais também tem um conjunto de ações no nível digital Que são cards, postagens, vídeos, também spots de rádio Todos com esse conteúdo de prevenção à violência e ao assédio durante o Carnaval Também no domingo As jovens estarão junto com o Bloco da Laje E também com as promotoras legais populares Que é um outro projeto da Temes bastante conhecido E essas PLPs Elas já atuam diariamente no cotidiano Nessa questão da orientação Do acompanhamento das mulheres vítimas de violência Então em conjunto estarão as JMCs As PLPs no Bloco da Laje no domingo Caso aconteça alguma situação de assédio Fazendo esse acolhimento e os devidos encaminhamentos E o lançamento oficial acontecerá Lá no Centro da Juventude da Lomba do Pinheiro Junto com a gurizada toda, a previsão Lá de 200 jovens Também trazendo esse diálogo com a juventude Para o engajamento da juventude No combate à violência contra as mulheres E justamente a ideia é engajar a juventude Pensando não só nas meninas que tem que identificar Mas também os meninos Que são realmente quem age São os agentes Então muito dessa campanha está voltada para a internet Isso, Nath? Para pegar a gurizada de jameus também Sim, está voltada bastante para a internet E a gente criou essa rede social Esse grupo de comunicação Para a gente poder levar essa informação para essas pessoas Não só da nossa campanha Mas mostrar para eles O respeito que a gente pede E que é necessário E levar aí Essa campanha para frente Na verdade Os leques até têm informações mais diretas Em duas versões Uma versão pensando nas meninas E uma versão pensando nos meninos Exatamente A ideia é dialogar com os homens Como, infelizmente, muitas vezes São os atores dessa violência E desse assédio E as meninas também Que uma apoiando a outra E construindo uma grande rede De apoio em relação a essa violência E a ideia é que, enfim É um projeto inicial deste ano A ideia, durante todo este ano E parceria também com as ligas Do Carnaval de Porto Alegre A liga dos blocos também descentralizados Fazer uma grande campanha durante o ano E esse projeto Ele tem o apoio do Fundo Canadá E do Fundo de População das Nações Unidas Inclusive, para o lançamento Vem o pessoal da embaixada também E a ideia é isso É espraiar, como dizem Essa ideia do respeito Não só no Carnaval Mas durante todos os dias Especialmente a partir da linguagem Da perspectiva dessas jovens mulheres Que estão aí na busca da construção De uma nova sociedade Onde a gente possa curtir um Carnaval Com tranquilidade, sem medo, com respeito Mas também a vida inteira Em qualquer momento A gente possa estar vivendo plenamente a cidade E os direitos sendo respeitados Nath, antes da gente falar um pouco mais De eu voltar, dar o serviço aqui Fala um pouquinho Onde o pessoal encontra essas informações Nas redes E como é que o pessoal pode Que está em casa nesse momento Já pode buscar informações E entender um pouquinho melhor a campanha Para entender melhor a campanha A gente tem o nosso Instagram Que é ArrobaJMC E temos também No nosso link da bio No link não Na descrição da bio Temos também O arroba da Temes Que lá tem várias informações também E também tem informações Sobre as APPLs Isso? Isso E também vai ser distribuído Durante essas saídas do Carnaval Os preservativos Um dos enfoques Desse trabalho das jovens Também São os direitos sexuais reprodutivos E Porto Alegre É a capital do país Com maior incidência de HIV Entre jovens Então também tem uma parceria Com a Secretaria Municipal de Saúde Para garantir essa distribuição Então isso é um Carnaval Com muita saúde Prevenção Respeito Como todos os professores Havendo respeito Consentimento Que se tudo aconteça Com segurança Exatamente Para evitar doenças Sexualmente transmissíveis Então a campanha Respeita as Gurias na Folia Tem esse lançamento Na terça-feira A partir das 14h30 Lá no Centro da Juventude Da Lomba do Pinheiro Estrada João de Oliveira Remião 444 Mas a campanha Já está no ar Já está nas redes Instagram Arroba JMC JMC CS Ponto Temes Pessoal tem mais informações Quem tiver Daqui a pouquinho Já na descida da Borges Encontrar as meninas Distribuindo E tiver as meninas Com as promotoras Já estão Também Na descida Também estarão Com as promotoras E no domingo Na saída do bloco Da laje Pode chegar Conversar Conhecer um pouco mais Da campanha E se instruir Para que a gente tenha Um carnaval Bem mais tranquilo De todas as formas possíveis Gurias Queria agradecer A presença de vocês Parabéns pelo trabalho E uma boa campanha Para vocês Um bom cenário de campanha E força para vocês Até a próxima Obrigada Bom, a Estação Cultura Vai fazer aquele intervalo Que é bem rápido Na volta Tem mais música Com a Tribo Brasil E a gente também conversa Sobre a extensa agenda Que esse pessoal tem É rapidinho E a gente já está voltando Dona da minha cabeça Ela vem como o carnaval Toda paixão recomeça Ela é bonita É demais Não há um pouco seguro O futuro também não há Mas faz total diferença Quando ela dança Dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita Ela é bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É demais Dona da minha cabeça Dona da minha cabeça Quero tanto te ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza Na força dessa beleza Na força dessa beleza É que eu sinto Fiqueza e paz Por isso Por isso Por isso nunca desapareça Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça É demais É demais É demais É demais E na próxima quinta-feira Dia 2 de fevereiro É dia 2 de fevereiro Lá no Bar Ocidente No projeto Ocidente Acústico Tem show Uma noite em Pernambuco Com a Trio Brasil No repertório Pura música nordestina Com o Baião O Xote Marcatu Samba Frevo Siranda Chachado E o Groove Do Mangue Só que não é só isso Porque entre uma coisa e outra O pessoal se desdobra Em vários projetos E tem mais shows Gabriel, Rafael, Stefania Sejam bem-vindos Aqui ao Estação de Cultura Obrigado Contem pra nós um pouco Do que vocês estão armando Para esses próximos dias Tudo bem? Tudo bem Então a tribo tem Uma formação variada Hoje a gente está aqui Com um trio Mas tem mais percussão Bateria, baixa E a banda tem várias formações Na semana que vem Na quinta-feira Então tem a noite em Pernambuco Que é justamente Passar uma noite em Pernambuco Com toda essa diversidade De gêneros musicais Que Pernambuco tem Então a gente Estruturou esse show Que vai ser bem lindo E também a gente tem Show de forró Que vai acontecer Por exemplo Nesse domingo No 512 Na próxima quarta-feira No do Nordeste Bom fim Então tem vários shows Aí na sequência Que a tribo está sempre fazendo E mesmo vocês agora Em trio Organizaram Para mostrar No repertório Das músicas Do set list de hoje Um pouco Dessas variações Dos próprios shows Começou com o que? Começaram com Com um axé É uma Música autoral Música autoral do camarão Isso aí Amor de 91 Desde quando eu vim amando Vim amando o que? Porto Alegre Eu vim amando o mundo Não, eu amo a pessoa Não, eu amo a pessoa Que a famosa foi pra ela Na pandemia Eu ainda falo Porto Alegre Porque o camarão Não é de Porto Alegre Não sou Está em Porto Alegre É uma pessoa que Com esse calor todo Escolheu estar aqui É realmente uma das pessoas Que mais gostam de Porto Alegre Mas eu amo Porto Alegre Eu amo Porto Alegre Porque eu gosto mesmo Gosto dos meus parceiros todos Aqui Gaudelio, Gaú Chamam todo mundo E aí falando um pouco Dessas possibilidades Aí depois da música autoral Porque a Trio Brasil Tem um trabalho de música autoral Com alguns CDs Discos lançados Singles Tem uma série de trabalho Procure também As músicas autorais da Trio Brasil Tem outra Segunda música agora Que abriu o bloco Já é outra pegada E já é dentro de qual estilo Ou qual show de vocês De dois estilos na verdade Porque o Geraldinho Azevedo É pernambucano É um grande pernambucano E ele é um compositor De shots lindos Esse shot especial Super romântico Então a gente trouxe agora Justamente o Geraldo Azevedo Porque vai ser um dos Dos compositores Que vai estar na nossa noite Em Pernambuco Com vários outros compositores E compositoras E também a gente tem forró Por aí Tem show só de forró Então é legal Escolher um forrózinho Aí pra trazer Já tem show hoje É isso? Tem show não? Hoje tem um show De tudo de música brasileira Assim forró Carimbó Axé Samba No Matita Perê Então hoje à noite O show é às nove Então a casa abre Às dezenove Se eu não me engano E então dá pra acessar Lá as redes sociais Do Matita Perê Da Tribu Brasil Então hoje tem show De música brasileira No geral E domingo Tem show de forró No 512 Daí é Shot Baião Tudo e mais um pouquinho Desse Desse leque de Eu gostaria de aproveitar Também E convidar o pessoal A curtir o Carnaval Com a gente No Matita Perê Mais esse ano Acho que nós estamos Há oito anos juntos Uma festa fantasia Também com toda a diversidade Do Carnaval Um repertório Especialmente escolhido Se a gente tiver A Tribu fazendo várias A firma Tribu Não para E na quinta-feira Que a gente falou aqui Que a gente Puxou por essa Para quinta-feira Mais um projeto Do Rei Magro Produções Além das músicas Populares E mais Regionais Relacionadas A Pernambuco Tem essa vertente Mais do groove Mais atualizando Também Que vai Chega lá Também No Mangue Beach Então uma formação Um pouco Mais ampla De musicalidades E também De banda Com tudo A gente vai ter convidados Vai ter o Ismael Que é do Do Maraca do Sobrão E vai chegar lá Fazer uma alfaia maravilhosa E a gente vai trazer Esse Maraca A todo jeito Que a gente sabe fazer A tribo é isso A gente é regional A gente traz groove A gente tem O Tibens Itais Que a galera toca A gente faz de tudo E na música brasileira A gente pode saber Que a gente é perito Excelente Então está feito Os convites para saber Para pegar a programação Toda direitinho Além desse show De quinta-feira Procura a Trio Brasil E nas redes sociais Também confere As músicas autoral Da rapaziada Que como o Rafael falou Música brasileira Rapaziada É perita mesmo E com essa perícia Em música brasileira A gente encerra A Regustração Cultura Com mais uma música Da Trio Brasil Aí tocando Um autor gaúcho Agora também Para encerrar Muito bem E na sexta-feira Na segunda-feira Porque hoje é sexta Então na segunda-feira A gente está de volta Com mais informação Arte e diversidade Um bom final de semana Para todos E até segunda-feira Fiquei com o Trio Brasil Vamos chamar o pessoal Chamar o pessoal Para a esquina da Lopo Gonçalves Com a João Alfredo Hoje então Bora Mestre Nelson Música Música Vim, vim, vadiar Vim, vadiar Vadiar, meu Deus Vim, vim, vadiar Vim, vadiar Vadiar, meu Deus Vim, vim, vadiar Vim, vadiar Vadiar, meu Deus Também pra vadiar Preciso estar Muito com Deus Bonita é ter um caminho Bonita é ter um amor Bonito é ter um amigo Ter um amigo Para o bolor Esquina valia Bonita Vadiava O meu coração A gente Ficava na esquina A vida infinita Cuspia no chão Depois Aquela coisinha Do samba A partida Do som Malandro Tchacada Neguinho Tchacada Neguinho Tribom 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 Vim, vim, vadiar Vim, vadiar Vadiar, meu Deus Vim, vim, vadiar Vim, vadiar Vadiar, meu Deus Vim, vim, vadiar Vim, vadiar Vadiar, meu Deus Também pra vadiar Preciso estar Muito com Deus Música Música